Bom dia pessoal, estamos autorizados a começar, está tendo transmissão ao vivo, me sinto até emocionado que eu nunca fiz isso, nunca falei com um microfone tão chique aqui, nunca coloquei nada na cabeça assim, tão chique, até porque a falta de cabelo não permite que se coloque nada chique na cabeça, exceto um chapéu ou um boné. Muito obrigado pela presença de todos, é importante a gente discutir esse tema que foi sugerido pela SUCA, lá da Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, é importante porque é o principal assunto do momento em todas as redes de notícias, em todas as TVs, jornais, rádios e por aí vai, todo lugar que a gente olha tem alguém comentando sobre isso e a gente quer evitar que o Rio Grande do Norte, que o Brasil como um todo e que o resto do mundo fique nessa situação atual que se encontra a China agora, com até as crianças ou as escolas sendo fechadas ou as crianças tendo que ir todas com o uniforme um pouquinho diferente do que estavam acostumadas até então. Então a gente vai falar sobre o vírus, sobre a doença, dividindo aí em alguns tópicos, vai introduzir um pouquinho o conceito, falar da epidemiologia, do diagnóstico, do manejo e fazer algumas considerações finais. Não tenho problema, se alguém quiser interromper, comentar, perguntar, fique à vontade. Bom, então é importante a gente começar aí conceituando que os coronavírus não foram descobertos agora, são vírus que já existem há algum tempo, o que surgiu agora é o novo coronavírus. E é importante dizer para vocês, que já devem ter visto aí na imprensa, que apesar de ter um nome da doença, que é Covid-19, foi semana passada, exatamente há uma semana, na terça-feira passada, que esse nome foi gerado, isso é o nome da doença, o nome do vírus continua sendo aquele nome chatinho, 2019, ENCOV, que a gente vai mostrar, que logo, logo ele vai ser mudado também para uma comissão de especialistas da Organização Mundial de Saúde. É importante dizer que tudo que eu falar aqui agora, pode ser que mude em uma hora, em cinco minutos, porque tudo é muito novo, as coisas estão acontecendo em uma dinâmica gigantesca, então, o que a gente está falando agora pode não ser verdade amanhã, como pode não ser verdade daqui a uma semana. Mas, isso está bem estabelecido, são vírus especulados de RNA. Por que é importante dizer que eles são de RNA? Porque aí a gente já vai saber que os vírus, os medicamentos que tratam vírus de DNA não vão servir contra ele. Como, por exemplo, o principal antiviral mais conhecido, mais utilizado são aqueles, é aquele para tratar herpes. Herpes é um vírus de DNA, não vai servir para tratar coronavírus, não adianta tentar porque não vai agir. Ele recebe esse nome, porque aí está uma ilustração do vírus, ele recebe esse nome justamente porque tem essas espículas, essas espículas, essas saliências que vocês estão vendo aqui, são glicoproteínas de superfície que são importantes para a interação do vírus com os seus receptores, seja o ser humano ou qualquer outro animal. E ele é no formato esférico, com essas espículas, e aí alguém disse que parece que essas espículas lembram uma coroa solar, ou seja, recebe o nome de corona, porque corona vem do latim, significa coroa, corona, coroa, por isso corona vírus. Eles são esféricos, por isso a gente comentou coroa solar, eles têm um tamanho entre 60 e 140 nanômetros, e para quem não tem ideia do que isso significa, pega uma régua, tem lá cada tracinho, significa um milímetro, pega um milímetro e divide por um milhão, isso é um nanômetro, multiplica por 60 é o tamanho dele, ou seja, é inimaginável a gente conseguir visualizar esse tamanho. O tamanho é muito, mas muito pequeno, impossível de se ver a olho nu. Mas, uma estrutura tão pequena, um ser tão pequeno como esse, consegue causar todo o rebuliço que vocês têm acompanhado recentemente na mídia, e deslocado vocês do trabalho até aqui, para a gente discutir o tema agora. Tem grande afinidade por células epiteliais do aparelho respiratório, por isso a principal sintomatologia vai ser do aparelho respiratório, e o novo coronavírus tem uma afinidade maior do que os outros coronavírus já conhecidos, por isso ele acomete mais pessoas. E são conhecidos desde a década de 60, a gente já conhecia seis coronavírus, esse agora é o sétimo, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mostrar quais são. Bom, eles são globalmente distribuídos, e aqui eu ainda não estou falando do novo coronavírus, por isso quando vocês observarem na internet qualquer mapa como esse, mostrando a distribuição, ele está se referindo apenas ao novo coronavírus. Esse vírus está restrito a alguns países, realmente, principalmente a China, basicamente na Ásia, com casos esporádicos fora dela, a América do Sul e o Caribe, a América Central, são os únicos locais que ainda não tem nenhum caso, a África não tinha até um dia desses, mas agora já tem um caso no Egito. Então, isso é sobre o novo coronavírus, mas os coronavírus são globalmente distribuídos, o que quer dizer que em todo lugar do mundo tem coronavírus. Agora, a maioria deles provocam doenças leves, sem grande repercussão epidemiológica, provocam resfriados comuns, e aí não tem nem repercussão na mídia, não tem muita repercussão individual e passam despercebidos. Desse site aqui eu vou falar depois para vocês, é um site bem interessante, que atualiza, é do John Hopkins e atualiza o número de casos ao vivo, em tempo real. Bom, esses vírus conhecidos até então, acometiam mamíferos, répteis e aves. Basicamente isso, só que, tem um detalhe, todos os vírus, todos os coronavírus que acometeram os seres humanos, e aqui não tem o novo coronavírus, porque esse artigo é do ano passado, e o novo coronavírus foi descoberto no dia 7 de janeiro de 2020. Mas, todos os vírus até então, os seis anteriores vinham de morcego ou de rato. Morcegos, você tem que lembrar que apesar de ter asa e voar, são mamíferos. Então, os coronavírus, os que acometem os seres humanos, são basicamente oriundos de mamíferos. Todos eles precisaram de um hospedeiro intermediário, ou seja, um outro mamífero, para chegar até o ser humano. Essa é a história do surgimento de todos os coronavírus. Dois deles assumiram uma importância grande no cenário internacional. Foi o SARS, que surgiu em 2002, na China também, e o MERS, que surgiu no Oriente Médio em 2012. Esses provocaram surtos e algumas centenas de óbitos. Então, são aqueles que tiveram importância internacional. Todos os outros coronavírus provocavam resfriados comuns, desprovidos de importância epidemiológica. Mas esse conceito é importante. Vem de mamífero, passa para outro mamífero, para chegar até o ser humano. Essa é a história natural de todos os coronavírus. Bom, eles costumam acometer múltiplos órgãos, sendo os principais deles a doença no sistema nervoso central, doença hepática e intestinal. Ou seja, há casos de meningite e encefalite para o coronavírus, há casos de hepatite para o coronavírus, há casos de diarreia para o coronavírus. Mas 99% dos casos conhecidos até hoje provocam doença no sistema respiratório, devido àquela afinidade que a gente comentou agora há pouco, com as células epiteliais do aparelho respiratório do ser humano. Então, basicamente isso. E aí, como a gente comentou, existiam seis espécies. Com a descoberta desse novo vírus, o 2019-nCoV, mais uma vez vou lembrar, esse é o nome do vírus. COVID-19 é o nome da doença que ele provoca. Então, com a descoberta dele, chegou ao sétimo vírus, o coronavírus conhecido. Esse artigo também é do ano passado, portanto não tem ele, mas é mostrando, não sei se tem algum biólogo que vai gostar da taxonomia, desde a ordem dele, dividindo em grupos. E os coronavírus que provocaram epidemias e mortes, eles fazem parte de um grupo, de um gênero, chamado beta-coronavírus, que se subdivide em subgênero, que são divididos em linhagens, linhagem B, ou também conhecido como sarbecovírus. E o atual vírus, o 2019-nCoV, ele se relaciona muito com esse daqui, que é aquele mesmo que provocou a epidemia em 2002, lá na China. Por que ele se correlaciona? A análise genética, o sequenciamento genético dele, tem uma similaridade em torno de 85% com esse vírus. Mas tem uma similaridade maior ainda, 96%, com um vírus, o mesmo SARS, de morcegos. O novo coronavírus se encaixa aqui nesse grupo, e a partir de agora a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre ele. Esse é o artigo original da notificação, da comunicação oficial ao mundo dos primeiros casos do novo coronavírus. Foi publicado em uma das revistas médicas mais importantes. A maioria delas não vai ter aqui o número da edição, porque eles nem foram publicados ainda no papel. Elas estão, as revistas chamam de impress. Quer dizer, o artigo é importante, tem relevância, não deu tempo de editar, colocar num número específico. Eles publicam no site para depois colocar num número, numa edição específica. Então está aí o artigo original, e logo na sequência a gente teve esse outro artigo com o sequenciamento genético do novo coronavírus, mostrando aqui, esses que estão aqui mais em cima, rosinha, meio roxinho, é o sequenciamento genético do novo coronavírus, e em azul, embaixo, o de outros coronavírus existentes, e daí a história que eu acabei de comentar, de ter uma similaridade em torno de 85% com os coronavírus que provocaram a SARS. E já o MERS, que foi do Oriente Médio em 2012, difere bastante, tem uma similaridade em torno de 60%, o que não é muito próximo, o que torna um primo um pouco distante. É importante a gente responder uma pergunta, se é que tem resposta, de onde o vírus veio. A gente acabou de comentar que todos os coronavírus anteriores a esse surgiram de um mamífero, principalmente morcego, alguns em ratos, passaram para outro mamífero, que passaram para o ser humano. E o atual, de onde veio? Bom, é importante a gente lembrar aí dos primeiros acontecimentos, só para vocês terem uma ideia de como a dinâmica é veloz. No dia 20 do 12, aqui ninguém falava ainda em surto de coronavírus, iniciaram-se os sintomas de um dos três primeiros pacientes a serem diagnosticados com o coronavírus. No dia 29 do mesmo mês, ele teve que se internar, porque desenvolveu uma pneumonia de causa desconhecida. Foi coletado exames, nessa época, para isolamento viral, e aí, numa atitude que realmente merece aplausos, foram feitos isolamentos para os principais vírus respiratórios e não se encontrou nenhum. Mas, os pesquisadores pensaram que tinha alguma coisa que não estava aparecendo ali. Então, eles pegaram naquela amostra do aparelho respiratório desse paciente, retiraram todo o DNA humano e deixaram todo o DNA que não era humano. E ali eles viram que se tratava de um vírus que não se conhecia até então. E por causa disso, rapidamente, no dia 31 do 12, a gente já tinha 44 casos e foi comunicado à Organização Mundial de Saúde. onde temos uma pneumonia de causa desconhecida. Mas, no dia 7 de janeiro, ou seja, poucos dias após, já tinha isolado o novo vírus, já se sabia qual era o novo vírus, já tinha o sequenciamento genético, o que possibilitou que, já no dia 12, os kits foram distribuídos para o restante do mundo, possibilitando o diagnóstico da doença quando ocorresse fora da China. E, nesse mesmo dia, ocorreu o primeiro caso fora da China, que foi na Tailândia. Ou seja, num curto espaço de dias, como nunca se viu na história antes, se descobriu qual era a causa, quem é que provocava a doença, se tinha um exame para dar o diagnóstico da doença. Se a gente for pensar em tuberculose, esse mesmo período demorou mais ou menos 3 mil anos. Anceníase deve ter durado 6 mil anos para a gente ter um exame diagnóstico e para descobrir qual era o agente etiológico. O HIV, que até então era o recordista nisso, levou quase dois anos para ser descoberto. E aqui, em menos de um mês, foi. Então, a dinâmica é muito grande. Mas ele surgiu na China, como todo mundo sabe. O que complicou tudo. A China, a gente tem que lembrar, terceiro maior país em extensão territorial, maior população do mundo, e, segundo a maior economia do mundo, dentro de pouco tempo, talvez seja a primeira, se o coronavírus deixar, porque ele trouxe um grande impacto econômico para a China, fábricas foram fechadas. E surgiu justamente nessa província. Na China, ao invés de eles chamarem de Estado, chamam de província. Então, na província de Hubei, que tem a cidade de Wuhan, que oficialmente tem 8 milhões de habitantes, mas, extraoficialmente, 11 milhões, bem aqui, numa parte bem povoada da China, que tem uma importância fundamental, porque vocês estão vendo aqui em azulzinho, passando o terceiro maior rio do mundo, que é o Yat-se, só perde para o rio Nilo e o rio Amazonas, que desemboca em Xangai, que é a maior cidade da China. Ou seja, tem um porto em Wuhan, que leva inúmeras mercadorias, essa região, não só de Wuhan, mas outras cidades aqui perto, tem inúmeras fábricas, algumas delas que fabricam 90% dos celulares que estão em vossos bolsos agora, e as TVs que estão nas suas casas, e diversos outros produtos que nós utilizamos no dia a dia. Então, daqui saem navios que vêm até Xangai, e de Xangai é exportado para o resto do mundo. Daí, assume uma importância fundamental, porque, além de ser uma população gigantesca, tem contato com o mundo todo, porque a China, todo mundo sabe, que é hoje um dos países mais importantes do mundo, em qualquer que seja a área que a gente comentar, menos no futebol. E aqui, é importante também a gente mostrar, que, olha, de Wuhan, além do porto levar até Xangai, tem uma linha férrea muito importante, trem bala. Para se ter uma ideia, de Wuhan para Pequim, no trem gasta em torno de uma hora e alguma coisa. Um trem que chega a 300 km por hora. E esse trem, além de transportar muita mercadoria, transporta muita gente. Então, o fluxo de pessoas é muito grande. Mas, se esse fluxo fosse só na China, ainda, vamos pensar, não é tão bom assim, mas ficaria restrito à China. Só que a gente tem que pensar que o mundo hoje é globalizado. Isso é um site, vocês podem acessar agora, esse site aqui, ele é muito interessante. Ele mostra ao vivo todos os outros que estão ocorrendo no mundo naquele momento. Inclusive, quando eu pesquisei aqui e fiz o recorte, era de dia aqui nas Américas, então, aqui no Brasil, então, você vê que aqui está claro, nos outros locais, isso é escuro, estava escuro. Mas, se você pesquisar aqui à noite, você vê que é o contrário. Então, da China para o restante do mundo, olha aqui, é muito voo, mas é muito voo mesmo, muito. Felizmente, nós não temos nenhum voo direto de Natal para a China. Na verdade, a única cidade que tem voo direto, sem escala, sem conexão, nas Américas, exceto os Estados Unidos, é o México. A cidade do México tem um voo direto. Até São Paulo tem voos com conexões para a China. Mas, aqui, a gente nem conexão não tem, o que melhora um pouquinho. Mas, isso daqui faz com que todo mundo se preocupe, veja que há um risco de pandemia, assim como já ocorreu com influenza. Então, voltemos para esse slide, para a gente pensar de onde veio o novo coronavírus. A gente já comentou isso daqui, e só para você ter uma ideia, ali o SARS, que a gente usou como exemplo, surgiu na China também, ele apareceu primeiro no morcego, para depois passar para esse animal aqui, que é o gato da algalha, isso é a tradução em português, em inglês é o civet cat, mas em português chamam de gato da algalha, que transmitiu o SARS para o ser humano. Esse gato é esse bichinho, aqui, bem bonitinho. E aí, por que que talvez ele tenha transmitido? A gente tem que pensar que todas as doenças que são transmitidas de animais para seres humanos, é porque o contato desses animais do ser humano, ele aumentou. de alguma maneira, ele é comum. Ou seja, se a gente está tendo esporotricose em Natal, pode acreditar, é porque está cheio de gato, com muito contato com o ser humano. Se não existisse, não ia ter. Claro que eu não estou falando que não é para ter contato com gato, mas é importante para a gente pensar de onde veio. Então, esse animal bem bonitinho, ele é consumido tradicionalmente na China, assim como a gente consome a carne de boia, a carne de porco, sem grande dificuldade. isso vende nos supermercados da China, e aí isso possivelmente foi a causa, assim como o ebola também, que era para o consumo de morcegos, mas o coronavírus, o SARS, surgiu daí. Bom, e o nosso vírus atual, 2019, ENCOV, de onde surgiu? Bom, aqui eu fiz uma brincadeira, fiz um recorte ali com aqueles artigos, então, possivelmente surgiu de morcegos, tem alguns artigos mostrando isso, eu vou mostrar para vocês, que deve ter passado para algum outro mamífero, aí esse ainda é uma ENCOV, que a gente vai ver já já. E aí, surgiu o novo vírus, que transmitiu para o ser humano, e de ser humano, para seres humanos. E aí começa a epidemia, esse é o desenho, a dinâmica da transmissão do vírus. Bom, mas aqui resta uma incógnita, qual é esse animal intermediário que transmitiu isso? Todo mundo já ouviu falar que, como esse artigo mostra, os primeiros casos, a grande maioria dos primeiros casos, tiveram contato com o supermercado de frutos do mar, na China eles chamam de supermercado úmido, ou supermercado molhado, que vende frutos do mar, e alguns outros animais, principalmente répteis. E aí, aqui em rosa, está mostrando os primeiros casos, mostra que tiveram contato com esse supermercado, em azul, não tiveram contato, mas tiveram contato com alguém que foi ao supermercado. E aí, a imprensa toda divulgou isso, isso daqui está na página do Globo, do G1, aqui, quem é o vetor, falando do coronavírus, cobra, é possível, transmissor para humanos. Então, essa é a teoria inicial, que esse bichinho bonitinho aqui, chamado de Bungarus multisinctus, seja o hospedeiro intermediário, e talvez ele tivesse transmitido o novo coronavírus para os seres humanos. Ora, mas por que que seria ele? Veja, assim como aquele gatinho bonitinho, ele também é consumido, tradicionalmente na China, aquele supermercado vende muito. Aqui eu estou mostrando o espetinho, mas ele é utilizado também como sashimi, ou seja, consumido cru. Então, mostra aí para quem está com mais apetite, a gente mostra outras fotos também para ninguém perder de vista. Mas tem um detalhe, quem trabalha com doenças infecciosas, já ouviu falar de alguma cobra transmitindo vírus para os seres humanos? Alguém conhece alguma doença viral que a gente fala, essa doença aqui tem que tomar cuidado com o cobra? Veja, não estou falando de peçonha, não estou falando de veneno, não estou falando de infecção bacteriana secundária a uma mordedura, estou falando de vírus. Alguém já ouviu falar, a gente está tendo um surto de influência para o cobra? Não tem na história. Na história da humanidade, nenhum vírus de répteis foi transmitido para os seres humanos. porque os receptores do aparelho respiratório nos répteis são muito diferentes dos receptores dos seres humanos. Então, isso de cara, quando surgiu, a gente ficou um pouco desconfiado. Não deve ser. Não é possível, a não ser que seja o primeiro caso da história. E aí pode ter tido alguma mutação, mas é estranho. O cobra não transmite vírus para ser humano, não tem isso na história. E aí, o que será então? Veja, tem alguns outros animais que a gente tem que pensar neles, como já falou, como a gente já comentou, morcegos são, sempre são, iniciam lá com morcegos. E os morcegos na China também são consumidos. Também são consumidos como alimentos, aí uma suculenta sopa de morcego, não sei quem já comeu, é de um morcego específico, esse daqui chama morcego ferradura, não sei por que esse nome, não sei se ele parece com a ferradura, mas esse é o nome dele. E aí tem diversos artigos na literatura, aí eu vou pedir desculpa que eu não traduzi, porque eu não tive tempo, mas quem tiver dificuldade em inglês, a gente diz, está dizendo aqui que os vírus do gênero alfa e beta se originam de morcegos. É o nosso caso, é o caso do atual vírus, que é um beta coronavírus que a gente mostrou agora há pouco. Outro artigo, mostra aí que provavelmente se originou aqui, provavelmente se originou de morcegos, a origem em morcegos é a mais, é muito provável. Então, é uma possibilidade forte. Tem alguns outros artigos que comentam isso também, que os coronavírus são detectados, os coronavírus que atingem o ser humano são detectados em mamíferos e aves, mas nenhum desses artigos fala de répteis, nenhum desses artigos falam, sempre mamíferos ou no máximo aves, nenhum deles falam de répteis transmitindo o coronavírus para o ser humano. bom, aí vem um outro camarada e melhora um pouquinho a situação. Aqui é um recorte de um jornal oficial da China, não é uma publicação científica, porque ela ainda não foi publicada, eles apenas comunicaram que os cientistas da Universidade Agrícola do Sul da China descobriram que esse animal, o pangolim, tem coronavírus com 99% de identidade, são 99% idênticos ao novo coronavírus, opa, aí é um mamífero, pode ser que realmente a origem seja aí. E o pangolim é esse bichinho aqui, lembra o nosso tatu, apesar dele ser mais relacionado ao tamanduá, mas tem o formato aí lembrando o tatu, esse bichinho aqui bem bonitinho, aí na mão de uma pessoa e dá para ter noção do tamanho dele, e esse bichinho bonitinho também é consumido como alimento na China. Aliás, tem uma matéria, eu não coloquei aqui, mas é uma matéria do The Guardian, que é um dos principais jornais britânicos, dizendo que esse é o animal mais traficado do mundo, e por conta disso ele já entrou na lista dos animais em extinção. Se diz que a carne dele é muito, muito saborosa, e as escamas são medicinais, na China tudo é medicinal, então, as escamas dele, o que eu pesquisei, lembra o nosso noni, cura diabetes, pressão, câncer, perna mais curta que a outra, cura tudo, se você imaginar cura, aí eles consomem, então, é um animal que, apesar de ser proibido a caça, mas ele é bastante traficado e bastante consumido, esse daqui é diferente das cobras e dos morcegos não são consumidos legalmente nesse momento, mas até o ano passado era permitido a sua venda, sua comercialização em mercados. E tem um artigo do ano passado, antes de alguém pensar que tivesse, que surgiria um novo coronavírus, mostrando que esse mesmo animal, o pangolim, tem coronavírus no aparelho respiratório dele. está aqui, tem diversos vírus que acometem o ser humano, inclusive o coronavírus, agora não era o novo coronavírus, a gente está aguardando a publicação para ver realmente como os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Bom, com isso, a gente pode concluir que a cobra é inocente, que não tem nada a ver com a história? Teoricamente, sim, mas sempre tem alguém para vir atrapalhar a história e dizer que, não, em medicina é sempre assim, nunca se diz o negócio e vai ser verdade absoluta para o resto da vida, a gente até brinca, medicina é a ciência das verdades transitórias. Aí vem um camarada e diz, estuda lá nas cobras, faz o sequenciamento genético e diz que encontra coronavírus naquela mesma cobra e que diz que muito provavelmente é o animal silvestre reservatório do novo coronavírus. Aí vem a história, vocês vão perguntar, minha opinião, não coma morcegos, cobras e pangolins e está resolvido. A gente não tem a certeza de qual desses, um desses três muito provavelmente é o transmissor inicial para o ser humano. Qual deles é, a gente vai precisar ainda esperar um pouquinho para ter absoluta certeza. Ok? Mas nesse momento, evite de comer esses bichinhos. Ok? E não façam muito cara de nojo não, porque a maioria aqui come mocó, pré-á, e eu como, e é uma delícia. Não venha dizer que não é não. Cadê o pessoal de São Paulo Potengi aqui? Tem alguém que lá em Barcelona está cheio de mocó e eu já comi um bocado, é uma delícia. Felizmente, não tinha coronavírus. Bom, como se transmite? Já que a gente não tem a definição de onde ele surgiu, como ele surgiu, tem que saber como ele transmite. E aí a gente tem algumas respostas, também não tem todas, não. Bom, a gente sabe que as mãos, como qualquer doença respiratória, as mãos são os principais carreadores, assim como acontece na gripe. Alguém tosse, espirra, fala, as gotículas caem, contaminam o ambiente, a pessoa coloca a mão, contamina a mão, leva as mãos à boca, nariz, olhos, e isso transmite doença. Digo sempre o seguinte, se os seres humanos não tivessem mãos, poucas seriam as doenças respiratórias existentes. Isso é bem sabido. Então, mãos que se contaminam ao tocar objetos ou mão de outra pessoa contaminada ou entrar em contato diretamente com secreção de outra pessoa contaminada. Essas pessoas contaminadas transmitem através de gotículas, ou seja, igual a influência. Não é igual tuberculose, sarampo, que é por aerossóis e aí precisa usar a máscara N95 que filtra 95% das partículas. não. É o gotículas. As gotículas são pesadas, grandes, maiores de 5 micrômetros. Então, não há necessidade de máscara N95. Não, não sabe ainda. Essa é uma grande pergunta. A gente sabe que provavelmente algumas horas em ambientes frios. E aí, até a gente pode adiantar. provavelmente a epidemia vai diminuir ao chegar o verão na China, porque agora está frio lá. Mas Wuhan é uma cidade que faz bastante calor. Quando chegar o calor, o calor destrói o vírus muito rapidamente. E, principalmente, daí, uma das principais hipóteses do porquê a América do Sul, o Caribe e a África, que só tem o caso, não tem o vírus. raio ultravioleta destrói os coronavírus. Então, em Mossoró, só quando está nevando que pode chegar lá. Porque, às vezes, neva lá. Mossoró, a primeira vez que eu passei em Mossoró, eu estava indo para Fortaleza. Isso, eu nunca me esqueço. Aí, estava num carro básico, não tinha acondicionado, nada, aí tem a rotatória ali para pegar para ir para Fortaleza. Aí, quando eu fui fazer, minha mão deslizava no volante tão suado que eu estava. Então, lá, é difícil chegar. mas pode. Não quer dizer que não vai chegar. Um raio ultravioleta e calor destrói mais rapidamente. Mas, em quanto tempo destrói, a gente ainda não sabe. Ainda, o contato próximo com pessoas doentes, esse contato se diz, basicamente, é um metro, mas a Organização Mundial de Saúde coloca dois metros como margem de segurança. Então, assim, quando você ouve falar que você está aqui no campus da UFRN e alguém lá na ribeira está com o coronavírus e você não teve contato. Não, mas é da mesma cidade. Sim, mas não é o contato. O contato é próximo. Ainda, os animais, como a gente comentou ali, alguns reservatórios podem transmitir, mamíferos, cobras, a gente não sabe, frutos do mar, a gente não sabe ainda. E objetos contaminados. E aí, é uma pergunta que meu celular não para de receber aqui no WhatsApp. Comprei um produto da China, devo abrir ou não? já teve uma pessoa que perguntou se devia colocar um capote, se devia colocar luva. Os produtos compram da China, vocês são mais muambeiros do que eu, sabem, vocês compram da China. Em dezembro, chega no final de fevereiro, março, dependendo do site. Eles vêm de navio, inclusive. Não tem vírus que vai resistir a um objeto inanimado esse tempo todo vindo de um navio de lá para cá em ambiente quente. O navio não tem ar-condicionado onde fica. Pode até ter no navio de cruzeiro, mas não no navio de carga. Então, fiquem tranquilos, podem continuar comprando, muambando por aí, que não vai transmitir por essa via, não. Não tem nenhum caso até agora de pessoa que adquiriu porque comprou um produto de um site chinês. Fique tranquilo. Isso daqui, eu posso pular, era só para mostrar aí a dinâmica dos primeiros casos, como ocorreram, qual foi a velocidade, mas a gente pode passar. Aqui só chamar atenção que a maioria dos casos hospitalizados no início da doença foram hospitalizados a partir do décimo dia, ou seja, a doença costuma começar levezinha e vai se agravando em torno do décimo dia e a pessoa precisa de internação. Próxima pergunta, qual é o período de incubação? Para quem não está habituado com esse termo, período de incubação é aquele que vai do momento do contágio até o surgimento dos primeiros sintomas. Então, a gente tem um artigo clássico europeu que estava ali fora do surto que avaliou que esse período é em média 6,4 dias. Então, costuma-se falar a média entre 5 e 7 dias. Ou seja, se você entrar em contato com alguém transmitindo a doença nesse momento, em média com 6 dias você começa a apresentar o primeiro sintoma. Como é uma média, tem pessoas um pouco menos, outras um pouco mais. Então, varia de 2 a 11 dias. A Organização Mundial de Saúde colocou 14 dias para ter uma margem de segurança. E a próxima pergunta, também importante, é qual é o período de transmissibilidade? Ou seja, por quanto tempo a pessoa que está com o coronavírus transmite para outras pessoas? Classicamente, como todos os outros coronavírus, seria 7 dias e a maioria dos vírus respiratórios funcionam assim também. Classicamente, são 7 dias, mas sempre tem alguém para atrapalhar, estragar o prazer. E aí, na maior revista médica do mundo, uma das maiores, vem lá o cara e diz que na Alemanha não ocorreu bem assim, não. Na Alemanha, chegou um chinês lá, sem sintomas, visitou a Alemanha para uma reunião. que nessa reunião tinham dois alemães. E essa reunião ocorreu no período que ele estava sem sintomas, porque os sintomas começaram aqui. Três, cinco dias depois, esses alemães passaram a ter sintomas. O chinês voltou para a China, lá desenvolveu os sintomas, fez o exame e confirmou. E os alemães que não tinham saído da China, esses dois começaram a desenvolver sintomas e o exame foi positivo para o novo coronavírus. Ou seja, eles adquiriram o vírus antes da pessoa, antes do transmissor ter sintomas. E o que a gente sabia até então era a partir do primeiro dia de sintomas, sete dias após transmitir. O que quer dizer que a gente não sabe. Então, fica mais ou menos assim. E aí, essas duas outras pessoas entraram em contato com esse alemão e aí adquiriram também lá na Alemanha. É importante dizer, o que a gente vai comentar daqui a pouco. E ainda, de suma importância, saber qual é a situação atual. E aí, a gente tem duas fontes de informações importantes. Primeiro, o boletim do Ministério de Saúde que é publicado diariamente. Isso nunca aconteceu com nenhuma doença, o Ministério da Saúde publicar um boletim todos os dias atualizados. quem trabalhou aqui na pandemia 2009 de influência, tem gente ali que está baixando a cabeça fingindo que não é com ela, mas já tem uma certa idade, sabe que a gente levava uma semana, dez dias para ter dados atualizados. E hoje, a gente tem diariamente no site da Organização Mundial de Saúde. é só colocar OMS Coronavírus Situation Report. Vai aparecer nessa página que todos os dias tem lá o novo boletim. Então, isso daqui foi de ontem à noite, portanto, hoje já mudou um pouquinho. Nós temos hoje 71 mil casos confirmados, sendo que nas últimas 24 horas, contando de ontem, tinham surgido dois mil e poucos casos. A média tem sido essa, a cada dia dois a três mil casos novos. desses 71 mil, 70 mil estão na China. Fora da China tem 794. 1.775 mortes, sendo que apenas três fora da China. Todos os outros foram na China. Então, esse é um local bem interessante para vocês olharem, agora sabendo que eles atualizam uma vez ao dia. E esse site aqui que eu já mostrei para vocês, atualiza em tempo real. Então, se vocês olharem esse site agora, que é do John Hopkins, colocar John Hopkins, coronavírus, vai aparecer nessa página. Vocês vão ver que o número já está diferente, porque isso daqui eu vi ontem à noite, hoje de manhã eu já tinha visto com 73 mil e alguma coisa, já deve estar um número superior, já que a cada dia tem surgido dois a três mil casos. Lembrar o seguinte, como eu falei no início, tudo em coronavírus pode não ser verdade daqui a cinco minutos. Os critérios de confirmação de casos na China mudaram, mudaram semana passada, que antes só se confirmava, assim como vai ser em todos os outros países, com o exame laboratorial confirmatório. O exame é um exame que não é simples, aqui no Brasil só a Fiocruz tem kit para fazer nesse momento, ele custa em torno de 1.800 reais. A China, que está explodindo de casos, que tem quase 1 bilhão em 400 milhões de habitantes, não tem para que fazer exame em todo mundo. Então, agora, a China aceita como caso confirmado aquele que tem alterações audiológicas e confirmação de um médico experiente, já é aceito pela China. No Brasil e em outros países, não, ainda vai necessitar dos exames. Então, o número atual é esse, 71 mil na China e, apesar de 1.700 e poucos óbitos, apenas três fora da China, e isso chama bastante atenção. claro que, como lá tem a maioria dos casos, vai ter um número maior de óbitos, mas talvez tenha alguma coisa que a gente não tenha compreendido ainda, inclusive na genética dos chineses, que pode estar contribuindo para a maior gravidade. De coronavírus, a gente já mostrou que tem sete conhecidos, mas até então, até agora, nós só tivemos três ameaças globais. Uma foi a SARS, em 2002, provocou 8.098 casos, 774 óbitos, uma taxa de letalidade de 9,6%. O que é a taxa de letalidade? É o número de casos pelo número de óbitos. E aí a gente gera em porcentagem. O MERS, que foi a insuficiência respiratória, síndrome respiratória do Oriente Médio, provocou menos casos, 2.494, mais 858 óbitos, que dá uma taxa de letalidade de 34%. Ou seja, foi uma doença que, apesar de ter menor capacidade de se alastrar, mas tinha um alto poder de matar. Já o atual vírus, o 2019-NCOVID, a COVID-19, como a gente mostrou agora há pouco, dados de ontem à noite, 71 mil casos com 1.775 óbitos, que dá uma taxa de letalidade de 2,4%, que é inferior ao influenza, inclusive. O H1N1, quando chegou no Brasil em 2019, na pandemia de influenza, a taxa de letalidade chegou a quase 20% dos casos notificados. Claro, teve vários outros casos leves que não se deram o diagnóstico. E na China está ocorrendo isso. A maioria dos casos são casos leves. Vocês não esperem que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que tossirem ou espirrarem vão procurar atendimento médico e vão ser diagnosticados com coronavírus. Não. Esses 71 mil casos que foram notificados até agora são os casos confirmados de pessoas que procuraram atendimento. Existe, pelo menos, a estimativa dos epidemiologistas é que, pelo menos, um número seis vezes superior a esse. Isso daqui mostra o seguinte, que o novo coronavírus tem um poder de disseminar muito maior do que os outros coronavírus. Mas tem um poder letal bem menor também. O que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Claro que é bom ele matar menos, mas é ruim ele ter maior capacidade de se transmitir. Por quê? O MERS, em 2012, quase ninguém se preocupou aqui, ninguém me convidou para usar esse microfone chique aqui, num auditório chiquérrimo desse aqui para falar com vocês. no MERS, porque a chance dele provocar pandemia era muito pequena, só dois mil e poucos casos e acabou. Já atualmente, com um mês de doença, a gente tem 71 mil casos confirmados na China e vários outros, 700 e poucos fora da China. Então, ele tem uma grande capacidade de disseminar, isso é ruim. Agora, o fato dele matar muito menos é bom, sem sombra de dúvida, deve apresentar menor gravidade. Aqui, comparando esses outros vírus, só para mostrar que o SARS e o atual novo, eles têm alta eficiência em transmitir, justamente que a dose que precisa para infectar um ser humano é baixa. Ou seja, enquanto o MERS precisava de uma grande quantidade de vírus para infectar o ser humano, o atual precisa de poucos vírus e aí, por isso, ele consegue infectar com maior facilidade. Bom, em relação ao diagnóstico, também tem algumas polêmicas para a gente ver. Primeiro, a gente tem que definir o que são os casos suspeitos. E aí, esses casos suspeitos, o Brasil segue o que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu para o restante dos países, exceto a China, como a gente já comentou, a situação é diferente. E aí, vocês podem consultar na nota técnica da Secretaria de Saúde, está no site da CESAP, é saúde.rn.gov.br, na página inicial está coronavírus, vocês clicam lá e tem todos os documentos oficiais, tanto do governo do Estado, quanto do Ministério da Saúde, quanto da Organização Mundial de Saúde. Então, nessa nota técnica, se define o que são os casos suspeitos. O caso suspeito é aquele que tem febre e pelo menos um sinal, sintoma respiratório, tosse, dificuldade de respirar. E, veja, não é ou, é e, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, teve histórico de viagem para uma área de transmissão ativa, que no momento é somente a China, e isso é importante conceituar, só a China tem transmissão ativa. Ah, mas teve uma pessoa que pegou no Japão sem ter viajado no Japão. Verdade, teve nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão e na França. Mas, não há transmissão sustentada, uma pessoa adquiriu e acabou por ali, outra pessoa adquiriu nos Estados Unidos e acabou por ali. Agora, a transmissão sustentada é apenas na China. Então, essa pessoa tem que ter ido para a China ou se outro local tiver tendo transição sustentada ou tem entrado em contato nos últimos 14 dias com alguém doente do coronavírus ou um caso suspeito de coronavírus. Se não for isso, não vai ser um caso suspeito, ok? Por quê? Os sintomas, a gente vai ver, são iguais de influenza, gripe. E aí, vocês imaginem que fevereiro no Rio Grande do Norte começa a ter historicamente influenza. Todo mundo que tossir tiver febre não pode ser enquadrado do coronavírus. Tem que ter febre, tosse e ter ido à China ou ter tido contato com alguém suspeito de coronavírus. Basicamente, esses são os critérios para a gente definir o caso suspeito. Ainda há outras definições. Depois que a gente analisa o caso suspeito, ele pode ser enquadrado como provável. É aquele que a gente coletou os exames, mas por algum motivo o exame foi inconclusivo. isso acontece porque tem as limitações do laboratório também. O caso pode ser confirmado se o exame, a biologia molecular, PCR, mostrar, isolar o vírus. O caso pode ser descartado se o exame for negativo ou se ele recebe um outro diagnóstico confirmado. E ainda, o caso pode ser excluído, que é aquele que foi notificado, mas não se enquadra na definição de caso suspeito. Basicamente, essas são as definições. Como a gente classifica os casos que são confirmados de chikungunya? Também tem lá o protocolo clínico no site do Ministério da Secretaria Estadual de Saúde e aí a gente pode classificar e está de acordo com a Organização Mundial de Saúde do Ministério. Doença não complicada, ou seja, um quadro de infecções nas vias aéreas superiores, igual a um resfriado. Pneumonia sem complicações. Pneumonia grave, quando apresenta algum desses critérios aqui de gravidade, isso tem lá no manual, vocês podem consultar e eu recomendo que deixem nos hospitais de vocês. síndrome da angústia respiratória aguda, SARA, aí não difere das outras SARA, sepsis, choque séptico, que é a mesma definição que vocês já conhecem. E o quadro clínico? Como se apresenta a doença? Basicamente, a sintomatologia é febre, fadiga, tosse seca, hiporexia, mialgia, dispineia, diarreia e náuseas. Esse é o quadro clínico do coronavírus. É igual a influenza. Influenza apresenta esses mesmos sintomas. A tosse costuma ser seca, mas evolutivamente a pessoa pode desenvolver uma pneumonia bacteriana secundária e a tosse passar a ser produtiva. A hiporexia, falta de apetite é bem marcante. Assim como dor no corpo e muitos dos pacientes, apesar de não ter aumento da frequência respiratória, referem uma dificuldade subjetiva de respirar. Isso é bem visível. A gente pode até classificar esses sintomas por porcentagem. Dos casos que foram publicados em publicações oficiais confiáveis até agora, a febre apareceu em 98% dos casos. Já a fadiga é o segundo mais comum em 70% dos casos. A tosse em 60%. A hiporexia em 40%. a mialgia em 35% e a dispineia em 31%. E por ordem de frequência esse é o quadro clínico dos pacientes que se internaram com o coronavírus na China. E isso para quem quiser está bem descrito aqui nesse artigo clássico aqui do JAMA que é uma das melhores revistas médicas também do mundo. Está lá bem direitinho mostrando a frequência aqui dos sinais e sintomas. Chama atenção que tem pouca cefaleia, pouca dor de cabeça por uma doença infecciosa aguda e isso não é habitual mas talvez as pessoas estejam sentindo tanta dor no corpo que a dor de cabeça não incomode tanto. Aqui mostra também que muitas das pessoas as que se agravaram que foram para a UTI tinham comorbidades como doença cardiovascular hipertensão diabetes até HIV tem aí casos e chama atenção que 29% dos casos foram da equipe de saúde a equipe que estava cuidando desses pacientes provavelmente sem uso de EPI adequados aqui também mostra a cronologia dos sintomas então geralmente eles se internam a partir do sétimo décimo dia se agravam vão para a UTI a partir do décimo dia é bem interessante esse artigo quem quiser depois manda um e-mail que eu vou deixar aí no final e a gente pode mandar os artigos para todo mundo ler ainda existe um quadro laboratorial também bem definido já os leucócitos são normais os linfócitos um pouquinho baixos plaquetas normais também LDH às vezes um pouquinho aumentado fígado e rins não tem muita alteração exceto nos casos de séptico choque séptico quase todos tem alterações radiológicas e a procalcitonina elevada que é uma pena no Rio Grande do Norte nenhum laboratório se interessar em fazer procalcitonina que é um exame excelente e que autorizaria o médico a suspender o tratamento de uma pneumonia com três dias por exemplo se a procalcitonina estivesse normal infelizmente a gente não tem disponibilidade desse exame inclusive na China eles recebem alta quando a procalcitonina está normal nesse mesmo artigo que eu citei tem aí as alterações laboratoriais vocês podem consultar depois direitinho inclusive se foram para a UTI as alterações radiológicas são bem comuns que não diferem de uma pneumonia clássica então está aqui os infiltrados condensações na radiografia tomografia sempre encontra alterações condensações em bases bilaterais lembrando uma pneumonia típica realmente e o diagnóstico laboratorial a confirmação do diagnóstico só pode ser feita através de um exame que é a coleta do suave de naso e orofaringe somente esse exame a coleta para se fazer o PCR isolamento viral e aí a gente recomenda que todo hospital tenha uma equipe treinada eu tenho certeza estou vendo ali a diretora do LACEN tenho certeza solicitar para ela para fazer treinamento lá com a equipe dela ela não se recusa até porque semana passada a equipe do LACEN treinou umas 30 pessoas lá no Instituto de Medicina Tropical então eu recomendo todo hospital tenha alguém habilitado para colher esse exame que a gente não pode perder tempo às vezes o diagnóstico não é feito porque não tem ninguém para coletar o exame e é muito simples coletar tem que lembrar que não é um suave comum tem que ser o suave de raion não pode ser o suave de algodão porque aí não diminui drasticamente a sensibilidade então precisa treinar as equipes e entrem em contato para o treinamento bom em relação ao manejo também não tem muita dificuldade só lembrar o seguinte que o uso de EPIs adequados é de suma importância mas eu não acredito nessa foto não acredito porque está aí os caras com roupa de NASA com máscara N95 é transmitida por gotículas então não há necessidade dessa máscara está ali o cara numa UTI com um, dois, três, quatro seis seis pessoas da equipe olhando para o cara o cara aqui com a máscara fazendo sinal de positivo e ainda tem alguém por trás tirando foto vocês acham que tem algum macho suficiente nesse mundo para entrar numa UTI e tirar foto de um cara com coronavírus com um monte de gente com roupa danada nesse mundo não tem eu acredito isso daqui foi propaganda de alguma outra coisa não acredito que seja desse momento não inclusive a recomendação é equipe mínima necessária inclusive lá um paciente que chegou caso que foi excluído quem colheu o exame foi o médico que atendeu não o laboratório é só para colher esse exame eu coleto não precisa entrar mais outra pessoa aqui não é para ter o mínimo de pessoas possíveis em contato com a pessoa até para economizar os EPIs também EPIs são caros bom existem os critérios de internação que são todos os casos que não tem a doença não complicada ou seja teve pneumonia sepsis vai ser internado as pessoas que têm doença não complicada que forem ser acompanhadas ambulatorialmente elas devem ser orientadas receber algumas orientações ou seja permanecer no domicílio dela não ir para casa e ficar indo para a escola para o trabalho para o futebol para os restaurantes não deve ficar em casa ela deve higienizar as mãos frequentemente até para evitar de transmitir para as outras pessoas lembrar que a gente deve orientar que ao tossir espirrar não colocar as mãos na frente das vias aéreas e sim a parte interna do cotovelo porque as mãos contaminam a gente pega na maçaneta da porta pega em tudo quanto é coisa e contamina e o cotovelo não então higienizar as mãos cobrir as vias aéreas ao tossir como acabei de comentar limpar e desinfetar os objetos que ela entra em contato constantemente aí pode ser feito com álcool 70% que tem toda a casa evitar contato próximo com as pessoas que não estejam doentes então preferência fica no seu quartinho lá assistindo TV coloca lá Netflix tem um bocado de filme série e tal dá para passar o tempo todinho da doença lá assistindo não compartilhar objetos principalmente aqueles que entram em contato com as vias aéreas como copos talheres por aí vai e retornar ao serviço de saúde caso perceba alguma piora dentro do serviço de saúde a gente deve oferecer imediatamente uma máscara a esse paciente uma máscara cirúrgica para que já evite que ele dissemine no ambiente e usar as precauções padrões as precauções para gotículas que é a máscara cirúrgica e a de contato que são luvas e capotes basicamente esses são os EPIs que a equipe de saúde deve ter disponível em relação às medidas terapêuticas não tem muita coisa na verdade é um tratamento semi-intensivo onde a gente deve oferecer oxigenoterapia suplementar deixar a saturação dos pacientes preferencialmente acima de 90% em gestantes e crianças aí muda um pouquinho fazer antibacterianos empíricos porque é um caso de pneumonia e até que a gente comprove que o coronavírus vai levar vários dias se for bacteriano a gente já perdeu o paciente então inicia conforme o protocolo de cada hospital por exemplo cefalosporina de terceira geração com macrolídeo ou fluoquinolona hidratação venosa é de suma importância mas lembrar que não é dengue dengue a gente tem que arrochar líquido para a pessoa sobreviver aqui é uma doença respiratória se a gente coloca muito líquido ele tende a acumular no pulmão e vai piorar a saturação de oxigênio no paciente pode ser a causa do óbito a gente tem que controlar bem essa hidratação controlar as comorbidades principalmente diabetes hipertensão isso leva muito o paciente a óbito monitorar os sinais clínicos para ver se ele não vai não há necessidade para o TI se for para o TI vai seguir o protocolo de SARA ou CEPSE conforme a necessidade mas sempre vai ter alguém que vai perguntar não vai falar em antivirais abusado ainda vai reclamar claro a gente fala de antivirais mas tem que lembrar o seguinte não há nenhum ainda oficial nenhum que está aprovado como medicamento de escolha para tratamento de coronavírus por um motivo muito simples para a gente ter certeza que o medicamento realmente funciona há necessidade de fazer ensaios clínicos randomizados preferencialmente duplo-cegos ou seja você pega dois grupos de pessoas com a mesma doença com as mesmas características de idade sexo localização localização geográfica e em um grupo você dá placebo um comprimento de farinha para o outro grupo você vai dar aquele medicamento que você quer estudar nem quem está dando os medicamentos pode saber quem está recebendo qual e nem quem está recebendo e isso você analisa ao longo do tempo para ver se houve diferença entre esses dois grupos o negócio que surgiu esses dias não tem como se fazer isso não teve tempo hábil para isso assim como vacina por favor não caiam na história da mídia que daqui a três meses tem vacina não vai ter para surgir vacina vocês precisam fazer estudos sérios para se estudar ao longo do tempo portanto não vai ter vacina daqui para o meio do ano podem ficar bem tranquilos que não vai ter então o que se tem de antivirais descobertos até então todos esses trabalhos que estamos falando em antivirais é assim um médico acompanhou algum caso de coronavírus e falou eu vou dar esse medicamento para ver se funciona funcionou mas a maioria dos casos que não usam medicamento também sobrevivem então as publicações que tem são in vitro in vitro quer dizer pegaram o vírus colocaram ali numa placa colocaram o medicamento e viu que medicamento destrói o vírus em vivo é uma coisa completamente diferente lá na placa não tem enzimas não tem proteínas não tem colesterol não tem genética não tem aminoácidos em vivo é outra história então precisa ter estudos em vivos para saber se funciona bom mas in vitro esse medicamento parece ser muito promissor esse é um antiviral relativamente novo ele surgiu para tratar a ebola então ele está sendo estudado para a ebola parece ser promissor para a ebola e in vitro tem grande ação aí para o coronavírus aqui outro artigo falando dele combinando com outros medicamentos esses aqui já são conhecidos nossos porque são antirretrovirais medicamentos que a gente usa para tratar o HIV aí mais uma vez o reindesivir claro que seria interessante a gente pegar artigos dos japoneses que estão tratando as pessoas lá então a gente foi e conseguiu um artigo bem interessante que aí eu tive que apelar e colocá-lo no Google Tradutor aí o Google Tradutor me ajudou aqui então o título desse artigo é novo tratamento está horrível a redação porque foi o Google Tradutor mas ele fala de alguns medicamentos que o medicamento para influência não funciona medicamento para herpes para citomegalovírus não funciona medicamento para hepatite C não funciona mas esses daqui inclusive antirretrovirais parecem funcionar parecem eles dizem parecem porque não tem ensaio clínico randomizado do procego e por que o medicamento para HIV porque quando fizeram sequenciamento genético viram que o vírus tem algumas similaridades com HIV tem algumas proteínas do HIV aí aumenta a especulação da teoria da conspiração isso é guerra biológica os caras pegaram em laboratório fizeram um novo vírus isso daí eu leio todas as teorias da conspiração que eu acho super criativas mas não acredito em nenhuma a gente não vai entrar nessa seara ok bom isso é o que tem de antivirais aí que foi publicado até agora e a prevenção a gente já comentou algumas coisas higienização das mãos com frequência não tocar em mucosas a gente tem o costume às vezes coçar o olho eu não tenho o costume às vezes alguém tem de colocar o dedo no nariz na boca não faça isso evitar contato com os doentes isso é importantíssimo até tem uma equipe lá do hospital que foi esse fim de semana para São Paulo fazer um treinamento aí no hotel que eles estavam estava uma equipe chinesa de atletas paralímpicos eles voltaram tudo com medo voltaram foram para outro hotel pagar o próprio bolso e foram para outro hotel não compartilhar objetos pessoais principalmente quem entra em contato com o mucosa evitar aglomerações aí não vamos entrar na polêmica do carnaval porque não quero que a secretaria de turismo venha me processar mas eu não vou evite aglomerações não viajar para locais de transição isso é básico bom dito isso a gente pode terminar com algumas considerações é motivo para pânico não veja a doença não chegou aqui ela tem as características biológicas e climáticas do nosso país e principalmente do Rio Grande do Norte como o colega já falou de Mossoró não são favoráveis ao vírus a taxa de letalidade do vírus é baixa então assim pânico eu não vejo motivo agora se me perguntar devo me preocupar sim sim claro é um vírus surgiu que pode chegar aqui e a gente tem que estar preparado para atender e depois vocês vão ver assim como surgiu em 2009 o mesmo vírus de 2009 da pandemia suína de influenza ele continua circulando aqui para a gente não aconteceu nenhuma catástrofe claro muitas pessoas adoeceram mas não é essa coisa toda que vai extinguir o mundo como muitas pessoas acham lembrar que o coronavírus não é o ebola a taxa de letalidade do ebola no início dos surtos é de 80% esse é 2,1 coisa vamos lembrar sempre disso agora como é que eu devo me preocupar o que é que eu devo fazer bom primeira coisa se interar dos protocolos já existentes e aí todo hospital tem que ter aí esse fluxo elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde de como conduzir um caso suspeito para onde mandar como notificar o que fazer para transportar esse paciente não é só não corra para os dizer não não é assim você tem que colocar máscara no paciente e enviar e mais ainda se vocês estiverem mais preocupados ainda que eu recomendo é que todo hospital faça como a gente fez agora um protocolo interno do fluxo dos pacientes esse protocolo já é o quarto que a gente faz que a gente vai mudando depois vai vendo não vamos mudar isso amanhã vai ter nova reunião para a gente mudar mais um pouquinho ainda mas claro seguir o fluxo e vejam talvez eu não posso afirmar que seja a primeira vez mas pelo menos das vezes que eu participei essa é em que o Rio Grande do Norte está mais organizado possível Rio Grande do Norte tem um plano de contingência que foi anterior ao do Ministério da Saúde Rio Grande do Norte foi o primeiro estado da federação a fazer um protocolo clínico para o tratamento do coronavírus tem fluxo bem definido e está tudo lá tem o fluxo laboratorial tem o fluxo dos aeroportos do aeroporto de São Gonçalo tem o fluxo dos nossos portos tem o fluxo do SAMU então talvez seja a primeira vez que a gente está realmente bem organizado para isso e aí vamos organizar cada serviço também para ver quando chegar um possível caso suspeito o que fazer porque pode acreditar que está todo mundo olhando para você e se estão fazendo a nós isso daqui está até apontando o dedo para você mesmo para a gente evitar que isso ocorra uma catástrofe então queria dizer mais ou menos isso muito obrigado e quem tiver alguma pergunta a gente está à disposição e está aí meu contato pode entrar também a gente pode discutir caso sempre que possível obrigado Oi Bem lembrado realmente no primeiro boletim epidemiológico do Ministério de Saúde havia a exigência de colher duas amostras de vias aéreas superiores mas já no último boletim já foi recomendado apenas um e isso já está na nota técnica da Secretaria de Saúde também a necessidade apenas de uma amostra e assim todos vocês acompanharam não vou entrar em detalhes desse caso a gente teve um caso que provocou um rebuliço aí na imprensa e realmente funcionou a gente colheu uma amostra e deu tudo certo a amostra foi lá para a Fiocruz a gente conseguiu o LACEN conseguiu em algumas horas dar o resultado de todos os outros vírus expiratórios para a gente o negócio eu realmente sou bastante crítico a muita coisa mas eu acho que a gente está no momento de se orgulhar e não deixar a peteca cair tem mais? pronto aí Magali pode responder melhor do que eu que é do LACEN não sei se deu para todo mundo ouvir mas Magali que é diretora do LACEN comentou que os kits estão lá e os hospitais podem solicitar que vão ser enviados quatro para cada hospital isso da rede pública a rede privada a gente entrou em acordo de que eles vão comprar para vocês e o que eles vão comprar E aí E aí E aí Para fins de saúde pública É melhor colher no próprio município Porque o deslocamento do paciente É prejudicial, aumenta a chance De ele disseminar a doença Então o ideal é que os municípios Que não tenham condições solicitem treinamento É isso Bom dia Obrigado Caliane, cadê Caliane? Ela parou de gravar? Ah tá, senão eu ia tirar o microfone Porque eu estou sentindo incomodado As pessoas falarem com som acústico Então, as principais comorbidades Realmente que levaram os pacientes a óbito Foram diabetes, doenças cardiovasculares E imunossupressão HIV muito pouco Tem um caso de HIV que teve complicação E nem foi a óbito Mas a maioria foi nisso Foram nessas comorbidades E acima de 60 anos Esses são os grandes fatores Que levam à gravidade Diferente da influenza Não tem casos Não tem internações em crianças Até agora Até o momento Maria Alice está bem tranquila ali Está ali suiame Bem quietinha ali Mas realmente Na China Não se tem ainda A explicação Confirmatória Do porquê que as crianças Não estão tendo casos Porque a influenza Pega os extremos de idade Então crianças muito novas E idosos Eles sofrem muito E se agravam E na China Não, não está tendo casos Casos muito leves Não tem internações em crianças Mas basicamente É imunossupressão Diabetes Hipertensão E aí o controle Muitas vezes o tratamento Consiste em controlar Essas comorbidades Porque toda doença infecciosa A principal característica dela É descontrolar Uma doença de base Então o diabético Vem ali bem tranquilo Uma infecção ali no canto da unha Descontrola por completo Então basicamente Precisa ter o controle Dessa doença Que aí cada uma delas Vai ter o seu próprio protocolo Por enquanto Por enquanto Por enquanto Se o Giseu da Não, não morreu nenhuma criança Não se internou nenhuma criança grave Até agora Mas se o Giseu da encher Eu vou mandar tudo para o Maria Alice Quem mais? Diga O paciente deve receber uma máscara cirúrgica E quem está fazendo o transporte Se estiver lá atrás Com o paciente Deve também Além da máscara Capote e luva Essa é a recomendação Nesse momento Assim como quando surgiu A pandemia de influência Isso pode mudar Depois a gente viu Que capote e luva Não interfere em nada A influência A máscara e a higienização das mãos Agora Quem está fazendo o transporte SAMU Muitas vezes tem que fazer Algum procedimento Que gera aerossóis Por exemplo Aspirar vias aéreas Fazer reanimação Cardiorrespiratória Às vezes entubar O paciente E aí precisa da máscara N95 Que aí gera aerossóis O gestante também É uma incógnita Que influência Foi o grupo que mais morreu Foram as gestantes Mas não tem muita informação Todos os artigos publicados agora Não incluíam gestantes Ninguém fala em gestante ainda Gestante é sempre Uma cautela a mais Inclusive gerou Uma grande discussão De onde internariam Essas gestantes Não, mas vai para o Giseudo O Giseudo não tem ninguém Que faça ultrassom obstétrico Não tem o obstetra lá E tal, tal Realmente não tem Mas também As maternidades Até onde eu tenho conhecimento Não tem uma maternidade No Rio Grande do Norte Com leito de isolamento Nem a MEGEC O Januário 5 Não tem Então assim É melhor essa gestante Externar no Giseudo E se tiver em trabalho De parto Aí a gente tem que resolver Como fazer Aí é outra história Mas inicialmente Vai ficar por lá É Isso Isso Exato 04 04 E aí A gente tem que resolver Perfeito. Perfeito. Ninguém tem medo de pegar pano branco. É bem facinho de transmitir, mas ninguém tem medo, porque não mata ninguém. Mas realmente eu acredito, como eu comentei lá no início, eu acredito que isso tudo tenha ocorrido porque foi na China. A China, maior população do mundo, grande economia, grande potência, maior exportador do mundo, hoje eles exportam mais que os Estados Unidos, e trouxe um impacto econômico muito grande. Então, acredito que uma pandemia de coronavírus traga impacto para a saúde das pessoas, traz, como trouxe influenza, bem colocado que a taxa de letalidade não é calazar no Brasil, a taxa de letalidade é 7%. Ninguém está falando de calazar. Ninguém está preocupado com calazar. Mossoró tem bastante calazar, mas não está na mídia. Então, acredito que o impacto é principalmente econômico. Principalmente. Hoje mesmo já vi a notícia de que a fábrica da Apple diminuiu 80% da sua produção. Está em uma cidade muito próxima ali ao RAN e já tem várias pessoas acometidas. Então, isso traz um impacto muito grande. E aí, claro, se não sai na mídia, e pelo risco de pandemia também, pela facilidade dela transmitir para inúmeras pessoas, acredita-se que cada pessoa com coronavírus possa transmitir para 3 ou 4, enquanto que influenza, isso daí é 4 ou 5, ou seja, mais ou menos a mesma capacidade da influenza. Só que influenza tem vacina e coronavírus, não. Então, eu acredito que é isso. Impacto econômico e a capacidade de disseminação. Mas em termos de gravidade, não. Não é tão grave, não. Pelo menos o que a gente tem visto até agora, ela tem os casos de gravidade, como toda doença, mas ela não é das mais letais, não está nem entre as mil doenças mais letais da história. Quem mais? Então, agradecer a presença de todos. A gente está disponível, qualquer coisa, entre em contato por e-mail ou telefone. Esse último que está aqui é o meu pessoal. Pode mandar um WhatsApp que a gente responde, assim que olhar. Obrigado. Obrigado.